Freixo agora é federal, federal Vai fazer a diferença no Congresso Nacional Ele tem coragem, ele é nosso irmão Tem a ficha limpa, ele é da bancada da renovação Defender a vida é fundamental Ele representa 50 a 50 Agora é federal, Freixo agora é federal, federal Vai fazer a diferença no Congresso Nacional Freixo agora é federal, federal Vai fazer a diferença no Congresso Nacional Ele tem coragem, ele é nosso irmão Tem a ficha limpa, ele é da bancada da renovação Defender a vida é fundamental Ele representa 50 a 50 Agora é federal, Freixo agora é federal Federal, vai fazer a diferença no Congresso Nacional Freixo agora é federal, federal Vai fazer a diferença no Congresso Nacional Vai fazer a diferença no Congresso Nacional Vai fazer a diferença Freixo agora é federal, 50 a 50 Tem isso aí? Tem a dita, tem vai fazer a diferença no Congresso Nacional É perigoso todo, é perigoso todo, é perigoso no Congresso jimô Obrigado.